Fala galera! Manos, vocês estão afim de comprar itens de Rocket League com um preço muito mais barato e 100% seguro? Confira aí o link da loja Logo, mano, primeiro link da descrição, e também se você usar o código VGBS, você ganha mais 6% de desconto, mano. Então não perca o seu tempo aí, acesse o primeiro link da descrição e é nóis! Fala galera, Kiken! Fala vagabos, manos, com mais um vídeo aqui para vocês de Rocket League. E hoje, gurizada, eu separei 2 treinos de defesa, manos, para fazer o que, mano? Fazer aquela paradinha de quantas defesas eu consigo fazer no máximo em 10 minutos, beleza? Eu separei 2 treinos porque, vocês estão ligados que save é mais fácil de fazer do que go, né? Então já vamos lá, mano. Já separei aqui no meu celular o cronômetro, vamos dar play aqui nesse aqui de 20 fases primeiro, depois. Se a gente acabar isso aqui, vamos para o de 40, né? Vamos lá então, mano. Deixa eu preparar aqui o meu cronômetro, iniciar e foi. Só, opa. Ah, já trolei. Já trolei, mano. Vamos lá. Vamos ver o máximo de defesa que eu consigo fazer em 10 minutos, mano. O cronômetro já deve estar rolando aí na tela. Ok, ok. Por enquanto, estamos indo de buenas. E, mano, olhar para o cronômetro andando aqui do meu lado, dá uma pressa... Ai, vou errar. Meu Deus, como é que eu errei isso? Eu dei aquela acelerada no final, tá ligado? Que acabei errando o save. Mas beleza. Vamos lá. Ah, não. Aí, beleza. Dei o save MarioTex. Indo para a quinta fase. O treino de save aqui é mais de boa, né? Mas que o save seja bem difícil de fazer, é mais tranquilo até do que fazer um gol super difícil, né? Um gol é sempre mais... Nossa, esse aqui tem que voar, hein? Nossa, mano. Calma aí. Ah, esse aqui já... Tem que ir reto aqui. What? Aí, beleza. Nossa, essa aqui... Tinha que ir a foguete a jato, né, mano? Tinha que ir rapidão. Aí, beleza. Estou sofrendo aqui nos saves, mano. Mas vamos lá. 1 minuto e 15 já passou. Essa bola passou, mano. Ah, essa bola passou de novo. Passou... Passou de novo. Aí, beleza. Agora não passou. Segura, meu OKTN. Vamos lá. Meu OKTN está do time... Está do time laranja, né? Mas eu estou no time blue, né? Como se eu estivesse defendendo do time blue. Mas... Mas beleza. Esse aqui é de boa, né? Nossa, mano. Quase que eu não peguei a bola, hein? O Kikizinho quase me trollou. Mas vamos lá. Ah, vai entrar. Eu acho que ia entrar. Não, não sei, não sei. Mas que foi um save ruim, foi. Ok, ok. Só as fazezinhas de ir rápido na bola, né? Ah, trolei já. Estou trolando. Beleza, beleza. Vamos lá. Por enquanto está de boa. Está de boa, né? Save... Ah, eu dei misclick. Eu não fui para frente. Save é sempre mais tranquilo, né? Se fosse para fazer, por exemplo... O máximo de... Ah, não. Já tomei. O máximo de... Meu Deus. Fiz um redirect aqui como defesa. Ok. Salvei dando uma volta estranha. Se fosse o máximo de, por exemplo... Wall drag... Em 10 minutos... Seria mais difícil, né? Em 10 minutos, né? Em 10 minutos é boa. Vamos lá. Ok. Save tranquilo. Estamos acabando já aqui o treino de... De 20 fases, né? Então vamos ter que trocar por... Uh! Salvei. Vamos ter que já mudar para o de 40 e poucas lá, né? Que eu separei também. Aquilo lá tem muita... Ah, é. Aqui eu me complico, hein? Aê, beleza. Vamos lá. Última fase. Última fase do treino. Completamos quase... A maior parte de primeira. É assim entrar. Beleza. Completamos aqui o treino. 12 de 20. Isso dá exatamente... 60%. Né, mano? Vamos lá. Trocar de treino rapidão. Porque o tempo não para, né, mano? O tempo não para. Vem aqui nesse aqui de 46. E vamos lá. Vamos lá. O tempo tá rodando. Ok. O savezinho de boa. Esse aqui, acho que por ter 46 fases... Os saves vão ser mais de boa, né? Os do começo, talvez. Aí, ó. Saves tranquilos. Mas não podemos errar, né? Porque vocês estão ligados que eu sou o mestre em errar... Em errar não é coisa fácil. Em errar não é coisa fácil, tá? Por enquanto tá muito de boa. Esse saves aqui. Opa, tirar aqui. Beleza. Vamos lá. 4 de 4. Por enquanto 100% aqui no treino. Nossa, tranquilão, né? Nossa. Não. Nossa. Quase que entrou a bola, mano. Meu Deus. Se entrar... Se entrar essa bola... Ia ser engraçado. Ok, ok. As fases estão começando... A ficar um pouquinho mais difícil, né? Um pouquinho, digamos assim. Nossa. Eu quase fui muito pra trás. E não peguei essa bolinha. Mas beleza. 7 de 7. Tamo em Brased aqui. Meu amigo. Dei misclick. Quase que errei. Mas não errei dessa vez, hein? Não foi dessa vez. Tomei. Fiquei olhando a bola, mano. Meu, eu fiquei olhando a bola. Eu fiquei paralisado. Eu não sabia nem o que fazer. Aí eu trollei, né? Eu trollei. Não, não, não. Aí eu tô trolando nível hard. Nível hard. Quase fiz um... Quase fiz um redirect. Vamos lá. Isso aqui eu demorei um pouco pra acelerar. Mas tamo de boa ainda. Vamos lá. Fase 12 agora. Tá indo pra metade... Nossa. Tá indo pra metade do tempo. 5 minutos agora, então... Chegamos na metade do tempo. Mano, o que eu tô fazendo? Eu tô acelerando tudo errado. Aí, ó. Tão simples fazer esse save. Como é que eu errei antes? Não sei, né? A famosa pressão do cronômetro. Ok, vamos lá. Fase 15, 10. Primeira por enquanto. De 14, né? Então... Hum, errei o cálculo aqui do teto. Ih, errei de novo. Como assim? Como assim? Agora sim. Agora sim. Vamos lá. Tamo indo de boa por enquanto. Nossa, mano. Quase outro redirect. Será que eu vou acabar todo o treino em menos de 10 minutos? Acho que não, né? Eu acho que não. Eu espero que não. Porque se acabar... É, se acabar, na real, é até melhor. Aí eu completo todos os saves em menos de 10 minutos, né? Aí eu vou... Opa. Nossa, eu jurava que não ia pegar essa. Jurava que não ia pegar essa. Mas só vamos. Tirei, beleza. Essa de costas dá um bugzinho na minha mente, mano. Que vocês vão ter o ligado. Eu botei pra repetir o treino. Ou não? Eu não percebi. Se eu cliquei e erra ou não. Acho que não, né? Espero que não. Opa, beleza. Tirando aqui. Tirando aqui. Fase 22. Vamos que vamos. A bola vai quicar. A gente só voa aqui e... Opa. Tiramos aqui pro ladinho, hein? Esses saves são baratos de fazer nas partidas. Adoro fazer esse tipo de save. Uh, por pouco, mano. Esse aqui era dificinho. Ó, tá começando a ficar mais difícil. Na real, da primeira até essa aqui mudou muito já o nível dos saves. Tá louco? A primeira era tipo aqueles saves de novato lá do... Próprios do jogo, tá ligado? Parece que é de boa, a bola vem lentinha. Só tirar pro lado. E vamos que vamos. Meu, o que tem aqui? Eu não sei porque eu... Hum... Aí, que bom que a bola veio lenta. Eu dei um half flip quase... Quase que tomei, né? Se a bola estivesse mais rápida, eu não ia pegar, não. Fazer outro half flip. Vou aqui, tirar de boa, fazer o dunk. Ah, não deixaram fazer o dunk na parede. Não deixaram. Calma. O que é isso? Ah, tá. Entendi, entendi. Gostei, gostei desse treino. Isso é pros caras que desesperam um pouco na frente da linha. Tipo eu. Aí, tirei. Beleza. Fase 30. Sete minutos e meio. Vai. Não. Hum... Essa fazinha aqui é difícil, hein? Ah... Ah, não, eu tinha feito! Ah, eu trollei. Eu botei pra repetir. Eu botei pra repetir, mano. Agora eu vou fazer de novo. Ah, calma. Ah, e da real eu fiz a fase, né? Aí, beleza. Fiz de novo, ok. Vamos lá. Eu cliquei pra repetir, não sei porquê. Atrasei um pouco minha vida. Hum... Ah, é? Ok, ok. Dei um pinch aqui em cima do travessão. Pra conseguir completar a fase. Nossa, essa aqui é muito estranha. Não. Tipo, tem uns saves aqui que são bem mais difíceis, aí chega esse aqui, tá ligado? No meio do nada, assim. Hum... Ok, tirar pro ladinho. Tranquilo, tranquilo, tranquilo. Cadê a bola? Nossa, mano, eu buguei, não vi a bola. Ela tava camuflada lá no canto. Nossa, eu buguei muito hard. Já trollei de novo. Tem que fazer uma flip, né? Como eu sou burro. Meu Deus. Era óbvio que era com a flip, né, Vagabris? Meu amigo. Como que eu fui errar isso aqui? Ok. Ok. Fase 36. Faltou um minuto, hein? Será que eu consigo completar? Acho que não. Só se eu fizer todas de primeira, assim, sem errar nada, tem que ser ligeirão ainda. Ok, ok. Servizinho, tranquilo. Marotamente tranquilo. Lembrando que eu vou deixar o link aí. O link não, né? Por que eu sempre falo o link? O código dos treinos na descrição, caso você queira treinar e passar o meu recorde, que eu ainda não sei qual que é. Vai, beleza. Vamos lá, mano. 30 de 39 em seguida. Tá bom. Tá bom. Ok, ok. Mais uma de primeira. Vamos ver. 9 minutos e meio. Acelerei demais. Ok, ok. Vamos lá, mano. Ah, não vai dar pra fazer todo o treino. Será que eu vou completar o treino? Acho que não. Nossa, mano. Eu não vou conseguir completar o treino, mesmo que eu faça todas as seguidas de primeira. Tudo por causa daquela fase que eu resitei sem querer. Opa, beleza, mano. Ó, 9 minutos e 55. Essa aqui é a última, hein. Essa aqui é a última. Aê, beleza. Beleza, manos. Acabei aqui, fiz 44 desse treino aqui. Agora sim, manos. Acabamos aqui com o treino. Fiz 36 de primeira nesse treino aqui de 46 fases, né. Acho que são. Deixa eu ver, deixa eu ver. 46. Eu fiz 36 de primeira. Então, eu fiz 44 mais 20. Eu fiz 64 saves em 1 minuto, mano. Eu desafio vocês a fazer mais que eu. Vou deixar o código aí desses treinos na descrição, beleza? Então, é isso, mano. Espero que vocês tenham gostado aí do vídeo. Se você chegou até aqui, quer dizer que eu te entreti e tu curtiu, tá ligado? Então, deixa o like aí que não custa nada e me ajuda demais, beleza? Então, é isso, manos. Aquele abraço. Se vemos no próximo vídeo. Valeu. E eu fui. Fui.